Gente, Felipe Macedo já tá na área. Quais são os destaques, Macedão? Boa tarde. Muito boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que estavam assistindo aí o Bande Cidade com muita informação. Aqui também, viu? Nós vamos abordar também essa polêmica, essa briga que não para. Táxi contra Uber, Douglas. Nós vamos conversar com o pessoal do táxi. Inclusive, tá vindo um representante até aqui em nossos estúdios. E também nós temos uma nota do Uber falando que de fato aconteceu ontem. Mas muito feio, a sociedade não aguenta mais ver isso, né, Douglas? Douglas. Exatamente. Alguma providência tem que ser tomada, porque senão o pior pode acontecer. Nesse caso, teve um motorista aí do Uber levemente ferido. Mas poderia ser grave a situação e a gente pode ter morte, pode ter passageiro aí que seja atingido nesta briga. Situação complicada, não pode continuar não. Se alguém tivesse uma arma, poderia ser muito pior ali naquele caso. Douglas, mas a gente tá recheado de coisa, tem profissão em destaque. Tem um youtuber aqui em Curitiba que tá pulando nas praças aí. E tá entrando no chafariz do centro. Eu trouxe ele pra entender o que esse maluco tá fazendo na capital paranaense, hein? Então a gente vai conversar com ele sobre isso. Entre várias outras atrações aqui no nosso Coisas da Gente, meu querido Douglas. Valeu, bom programa, Macedão. Abraço pra você e pra todo mundo que segue agora assistindo Coisas da Gente. Tamo junto, esse foi o Douglas Santucci, o Bande Cidade, primeira edição. E você fica com a gente, fica ligadinho, porque aqui tem muita informação e entretenimento pra você. Pra gente começar, entra lá no nosso Facebook, programa Coisas da Gente, acessa lá, viu? Tá aqui, ó. Você só tem que curtir nossa página, mais nada. E aí tem promoção, volta e meia, a gente faz uns presentes do Macedo aí pra você. Facilita o negócio, hein? Facilita e muito! Olha só, o ato do Macedão. Anota aí no seu celular, pra você não perder esse número, pra você mandar foto pra gente. Eu quero a sua foto hoje aqui em nossa tela, fechou? 992529989, 992529989. Mande sua foto, mande sua participação. Vem com a gente, tem o Instagram do Macedo aqui. Fechou? Aqui, ó. É Macedão. Você entra aqui, ó. No É Macedão, lá no Instagram. Curta minhas fotos, mande coração e comece a seguir o Macedão. Tá certo, pessoal? Vamos começar, vamos decolar a nossa máquina. Então, a partir de agora, já está valendo. Olha só. Com esse calor de matar, eu fico pensando nos sortudos que estão na praia, não é mesmo? Nesse momento, é sortudo ou não? É isso que eu pergunto. Tá lá aquele monte de barrigudo na areia, né? É coisa com sungona, daquela pavéia arrebentada, né? Comendo camarão, o asfaltão pegando fogo. Mas o negócio é o seguinte. Entra ano e sai ano, os problemas no litoral paranaense continuam. Os mesmos de sempre, quando você vai passar o seu réveillon lá, né? Falta d'água, tem um monte de lixo pela orla, o calçadão vive quebrado. Isso quando não dá aquela ressaca do mar, quebra tudo e daí há 3, 4 anos pra arrumar. E quando a gente vai dar um mergulho, corre o risco de voltar todo sujo. A qualidade da água é horrível. Pois é. Enquanto o povo se ferra, mesmo nas férias, tem uma pesquisa recente que mostra que o número de imóveis comprados no exterior está crescendo pra caramba. E o destino preferido desses milionários é Miami, pessoal. Então, quem tem dinheiro, não vai pra Matins ficar sem tomar banho. Inclusive, deve ter muito político que mete a mão no jarro e vai passear na mansão em Miami. Muito bonito isso aí, não é mesmo? De acordo com as pesquisas comparadas, uma casinha em Miami custa em média 3 milhões de dólares. Faz as contas aí em casa. Quanto que dá 3 milhões de dólares, hein, pessoal? Quem tem 3 milhões de dólares pra gastar numa casa? O Macedão é que não tem. Não tem nem grana pro pedágio, viu? O melhor é deixar o meu chevetão na garagem aí e vir trabalhar de busão mesmo. Podia fazer o seguinte. Me passa a lista com esses nomes que eu mando pro juiz Sérgio Moro. Acho que tem muito neguinho que ia rodar, viu? Se fossem ver da onde que veio os 3 milhãozinhos da turma, viu? Esse é o Brasil, gente. Não gostou? Tá na bronca com alguma coisa? Mande sua mensagem aqui pro Macedão. Afinal, aqui você já sabe. Aqui é gente da gente. E aqui você tá em casa. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Mais uma vez, houve um confronto entre Uber e taxistas. A confusão aconteceu ontem. Aproximadamente às 9 da noite na rodoviária de Curitiba. A história, como sempre, tem dois lados. Motoristas de táxi disseram que o Uber parou e ficou debochando deles. Então a confusão começou. Pelo outro lado, do lado do Uber, um companheiro desse Uber disse que foi chamado de falso. Um chamado falso, aquela emboscada, sabe? Manda lá, chamei o Uber, chegou, era taxista pra caramba. E aí? O do Uber teve uma fratura na costela. O carro, os vidros quebrados e a lataria amassada. Um taxista foi preso por danificar o veículo do Uber. O Uber mandou uma nota pra gente que a gente vai ler agora. Abre aspas. A Uber considera inaceitável o uso de violência. Todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade. Assim como o direito de trabalhar honestamente. Tá certo? Os motoristas parceiros não se envolvam em briga. Eles pedem pro pessoal não se envolva em briga. E aí? Pedem pra contatar as autoridades policiais imediatamente, sempre que se sentirem ameaçados. É importante também fazer um boletim de ocorrência para que os órgãos competentes tenham ciências do ocorrido e possam tomar as medidas cabíveis. O Erasto Ribas, presidente do Conselho Regional de Taxistas do Paraná, tá aqui com a gente pra gente falar sobre isso. O Uber mandou essa nota. O Erasto tá no nosso link que eu quero conversar com ele. Boa tarde, Erasto. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. O que de fato aconteceu? A Uber fala que foi um chamado falso. E pros taxistas? Pros taxistas, a gente, é, houve uma grande provocação na rodoviária por um cidadão do Uber que passava por lá. Eu não sei se ele foi buscar realmente passageiro ou se ele estava com alguém que foi plantado por eles mesmos pra provocar o taxista. Isso deu uma revolta muito grande nos taxistas porque tem o problema legal, né, que não está regulamentado. Então, esse direito que a Uber reivindica tanto é um direito um pouco polêmico, um pouco contraditório porque se a prefeitura não diz que é legal. Então, é um serviço ilegal, é um serviço irregular. E daí a pessoa passa tirando sarro do taxista. A gente é totalmente contra a violência. Mas, como que a gente vai segurar se alguém vem e provoca? Você é a favor da violência nesse caso, Erasto? Quando está acontecendo isso, você é a favor da violência? Nosso áudio está com problema lá fora? A gente arruma, não tem problema. Vamos dar uma pausinha, vamos seguir aqui. Vamos arrumar o áudio do Erasto lá pra gente conversar. Então, na sequência, a gente continua. Porque daqui a pouco tem profissão em destaque, hein? Esse profissão em destaque tem perdido. A gente tem um trechinho aí, produção, pra gente mostrar pro pessoal que está em casa. Eu fui passar o dia como bartender. Bartender, é, o negócio não é fácil não, viu? Fui fazendo os drinks, tomando umas, tá aí a Jace. Essa aqui foi me ensinar uma bartender mulher, viu? Mulherada dominando os bares também. E aí, o que aconteceu no final dessa matéria? Deu problema. A única coisa que eu posso falar pra você é que deu problema, tá certo? O negócio é o seguinte. Fui fazendo um drink, tomando um negocinho. E aí, tomei demais. Tomei demais. Deu problema. E aí, meus amigos? Macedão. Macedão deu show. Macedão deu show. Vem pra cá, vem pra cá. Macedão deu show. Ficou lá, deu show. Porque é outro assunto sério que a gente tem pra falar aqui, viu? Vocês que estão nos assistindo agora. Vocês gostam de um festeirê? Daquele bacana, uma festa de arromba. Nossa produção recebeu um vídeo gravado na noite do dia 31 de dezembro. Deve ser uma festa de Réveillon. Bom, esse vídeo mostra uma mulherada curtindo a noite. Até aí, beleza, tudo bem, tudo tranquilo. Teve selfie, teve música, mas também teve maconha, teve cocaína doidado. E você quer saber onde é que foi esse videozinho? Pois é. Além desse monte de porcaria, a festa aconteceu dentro de um presídio feminino no Recife, pessoal. É, você que tá tranquilo, se esforçando pra curtir com a sua família, a festa rolou solta nos presídios. O coro tá comendo nas cadeias brasileiras. E aí, a gente consegue ver como é que as autoridades querem recuperar a bandidagem. Deixando tudo liberado. Tá certo? Eu tenho certeza, vem pra mim aqui, eu tenho certeza que muito malandro que tá solto, pode deixar o vídeo rolando aqui atrás, gostaria de estar preso com uma festança dessa, não é mesmo? O cara fica tranquilo, porque aqui, pessoal fumando maconha, cheirando pó, e aí tá todo mundo tranquilo nessa festa, viu? Eles vão deixando e quando a cobra fuma, ninguém quer assumir a responsabilidade. O político brasileiro é campeão em chorar o leite derramado. Aí não adianta, tem que trabalhar duro, gente, fazer um trabalho sério. Agora, vendo esse vídeo das presas, me diz uma coisa, dá pra acreditar que o Brasil vai melhorar em 2017? Sinceramente, com a turma lá no presídio, falando no celular, cheirando cocaína, você acredita nisso? Eu particularmente tenho minhas dúvidas. Tá na branca com alguma coisa? Pode mandar seu vídeo, sua mensagem aqui pro Macedão, viu? Não dá pra ficar calado diante de tanta canalice esfregada na nossa cara. Pois bem, olha só, conseguimos reestabelecer a conexão com o Erasto? Vamos dividir a tela aqui, então vamos conversar com ele? Erasto, você falou que ele passou lá e tava tirando sarro, debochando da cara dos taxistas, e aí o pessoal não se conteve. Minha opinião é um erro também a violência, ele não deveria fazer isso, mas a gente também não tem que apoiar aqui a violência, não é mesmo? Com certeza, nós somos totalmente contra a violência. O taxista, ele ultimamente só tem se defendido, porque tem sido armado várias situações pra pegar o taxista, filmar, prejudicar a imagem do taxista. O taxista sempre foi um bom prestador de serviço pra comunidade, sempre atendeu a comunidade, e não é agora que tá surgindo uma nova concorrência, mesmo que entrando pela porta dos fundos, não respeitando a legalidade, ela pode chegar e armar algumas situações pra depreciar a imagem do taxista. É isso que a gente reclama. O direito que o taxista tem de trabalhar é um direito legal, né? Já o contrário da Uber, que ela não tem regulamentação, ela é ilegal em Curitiba, ilegal na maioria das cidades brasileiras, ela fere o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, fere o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, e a gente lamenta essa situação toda, né? Muito bem, realmente é de se lamentar. O que de fato acontece é que o curitibano não aguenta mais ver esse tipo de cena, né, Erasto? A gente sabe que o Uber não é regulamentado ainda, mas o que não pode acontecer é esse tipo de cena. Você, particularmente, em conversa com os taxistas, você já conversou com um taxista que agrediu, nem que seja verbalmente, diretamente um Uber, essa confusão, você já presenciou? Não, presenciar, não presenciei. A gente conversa com o pessoal, a gente explica pra eles que a gente tem que buscar as coisas na forma da lei, né? Não é chegar e resolver tudo na brutalidade, mas a gente não tem como segurar. Várias pessoas foram até a rodoviária já, vários Ubers foram lá e pegaram passageiros lá e não foram agredidos. Esses cidadãos aí que a gente tá falando, eles foram agredidos por conta da provocação que eles fizeram em cima do taxista. É uma reação, não é uma agressão, é uma defesa. Então, essa situação toda, a gente lamenta muito porque nós não apoiamos a violência. Qual a principal reivindicação dos taxistas? Na realidade, a gente, a reivindicação é que as leis do Brasil, nós não queremos privilégio, nós queremos que as leis do Brasil sejam respeitadas. O artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, a lei de mobilidade urbana que não autoriza o serviço de transporte remunerado de passageira para carro particular. Então, são várias reivindicações que nós temos, né? E nós temos o direito assegurado porque nós temos a regulamentação. E o serviço irregular, ele tem que ser coibido, ele tem que ser realmente fiscalizado e retirado do mercado se não se regulamentar. Porque uma coisa é esperar a regulamentação, outra coisa é eles quererem se regulamentar, eles não querem se regulamentar, porque não pagar impostos, não pagar, não ter nenhum tipo de obrigação para uma empresa é muito bom, né? Uma coisa é comparar o taxista com o motorista da Uber. Outra coisa é você comparar o taxista com uma multinacional bilionária, que tem comprado muitos pareceres, tem comprado várias situações que não condizem com a legislação brasileira. Aí você falou uma coisa interessante, porque eu particularmente, Erasto, acho que o motorista é o que menos tem culpa nessa história, o motorista do Uber. Porque ele está lá, muitas vezes, o cara está sem ação nenhuma, precisa alimentar uma família, toma essa atitude. Mas por que existe essa multinacional? Aí eu concordo com vocês, a bronca deve ser com essa multinacional para que seja regulamentado e que eles paguem os impostos assim como vocês pagam, que não são baixos. Vocês têm fiscalização da Urbis, é chato pra caramba o negócio, eu sei como é que funciona, pagam alto, mas aí tudo bem. A questão é, a bronca tem que ser com a multinacional e com os legisladores, quem faz as leis ali para vocês regulamentarem. regulamentando, a bronca fica tranquila se o Uber pagasse o imposto, na sua opinião? É, na realidade, a gente tem várias situações, mas eu acho que se você regulamentar da forma correta com que tem que ser a legislação brasileira que regulamenta todas as empresas, no caso a Uber, ela está tendo um privilégio. Um privilégio no quê? O motorista, ele está tendo um privilégio no Código Nacional de Trânsito, sobre todos os motoristas que compõem o trânsito brasileiro. E a Uber, ela está tendo uma vantagem sobre todas as empresas do Brasil, porque ela não paga nenhum tipo de imposto. Eu acho que, se for uma regulamentação dentro de tudo que paga de impostos uma empresa nacional, recolher tudo que tem que recolher da forma correta, eu acho que será um momento que a gente vai ter que refletir, vai ter que ter paz nessa situação. O que a gente não pode admitir é pessoas que não têm nada a ver com o ramo, fazendo bico no nosso ramo, que é o transporte individual de passageiros, sem a regulamentação, sem a devida regulamentação. Indiretamente, ele está te roubando. Por quê? Porque ele não tem autorização para fazer esse serviço. E ele está fazendo um serviço que ele não é liberado para fazer. E a gente reclama, muitas vezes, das autoridades que estão prevaricando sobre as leis. Estão dando o direito de ser explorado, fazendo vista grossa. Isso tem que acabar no nosso país. É muita revolta com os políticos lá de alto escalão, que são corruptos, mas muitas vezes a gente vê essa situação e não entende o porquê. que essa prevaricação, nós temos o BPTRAN, nós temos o CETRAN, nós temos tudo as instituições que cuidam do trânsito e que podem tomar conta dessa situação, porque tem obrigação legal de preservar o Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. Obrigado, Erasso. Obrigado você que se dispôs a vir aqui representando os taxistas. Agradeço também a Uber que mandou a nota. Mas o que de fato é que a população, que a sociedade quer ver, é que acabe essa briga. Muito obrigado, Erasso, por ter vindo até os nossos estúdios, nosso programa, conversar com a gente. Vamos dar um pouco de assunto? Vamos conhecer melhor a profissão de bartender? Quando você está na balada se divertindo, esse pessoal está trabalhando e duro. Pode rodar. Final de tarde chega e muitas pessoas resolvem ir curtir um barzinho. Ou para algumas, o melhor mesmo é pegar aquela balada nervosa. Até aí tudo bem. É só alegria, mas vale lembrar de uma coisa. Enquanto você se diverte, sempre tem alguém trabalhando. E hoje nós vamos conhecer uma dessas pessoas que decidiu largar a festa e ir para trás do balcão. É a bartender Jace Andrade. Eu sempre fui encantada pela questão dos sabores, dos aromas, cores. Minha família sempre trabalha com restaurante, então eu tive acesso a isso. Mas eu vim para o bar faz... Eu estou no meu terceiro ano. Foi por acaso sim, mas foi uma coisa extremamente apaixonante, que tomou conta de todo o espaço da minha vida. E hoje é bem legal. Vivo disso e me divirto com isso. Atualmente, Jace está totalmente realizada com a profissão. O cansaço existe e a rotina é dura. De segunda a sábado, ela está na labuta por volta das seis da tarde. O horário para acabar, nunca ninguém sabe. É uma rotina dura, descascar fruta. Eu sou mulher, adoraria ficar com as minhas unhas lindas todo o tempo. Cabelo solto, por exemplo, é uma coisa que não acontece no bar. É correria. A hora que tem um milhão de pessoas no bar, não existe. Ai, nossa, você é menina, fique quietinha. Não, você tem que correr bastante. E assim é a vida do bartender, bem corrida. Mas é divertida. Você conhece muitas pessoas, você aprende muitas coisas. E daí você acaba que você não é uma pessoa de um lugar só. Você se transforma em uma pessoa do mundo. E isso é muito interessante. Profissão em destaque, eu tenho que vivenciar a profissão, Jace. Eu vi que você é muito cuidadosa. Aliás, vamos falar um pouco desse detalhe. Bartender mulher. Normalmente, o pessoal que sai aí na noite, costuma ver um homem atrás do balcão fazendo coquetão. Você no começo, quando escolheu ficar definitivamente nessa área, teve algum preconceito? O pessoal que vem, os homens que vêm, acham que você vai fazer o drink errado. Acontece ainda isso em pleno século XXI? Ah, infelizmente, eu acho que assim como em todas as profissões, acontece sim. É comum, às vezes, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui comigo, que é um menino. E às vezes, eu faço coquetel, eu entrego, a pessoa me vê fazendo coquetel, mas qualquer tipo de comentário ela faz para o cara. Como se ele fosse mais entendedor do que eu. Mas isso, com o tempo, eu tenho derrubado com o meu trabalho mesmo. Mas, tanto para quem consome, como para quem trabalha, infelizmente, ainda é difícil, como é para todas as profissões, para as mulheres. Mas eu aprendi desde muito nova com a minha avó, que quando você nasce mulher, você já sabe que você tem que ser forte. Então, independente de qualquer profissão, estamos aí. Muito bem, mulherada de plantão, é isso aí. Você fez um drink para a gente pegar umas imagens, eu já estou dando uma tomada no drink aqui. Isso é comum? A turma bebe atrás do balcão mesmo, é um mito para mim isso aí, né? Às vezes, eu vejo uma turma mais alegre, outras nem tanto. Dá para tomar um drinkzinho ou não? Então, não é muito legal você trabalhar bêbado, né? E até assim, poxa, você trabalha com várias bebidas, você pode se empolgar. Então, eu acho que o legal, assim, é você ter o feeling da noite. Às vezes, está bem puxado mesmo, é legal tomar um shotzinho para você se animar e tal. Você prova os coquetéis quando você faz, mas não é assim, tipo, faz um, bebe um. É bem tranquilinho. Se não, não aguenta a rotina. É, se não, não aguenta a rotina. Esse que eu estou tomando tem o quê? Ele tem vodka, pepino, xarope de capim-limão, hortelã e ele é servido nesse copo de bambu mesmo para ele manter esse sabor mais herbáceo dele, mais vegetal. E ele não dá para sentir muito a vodka, né? Você vai tomando. Ele é bem um coquetel fresco do verão para você tomar bastante. Muito bem. Outro coquetel que nós vamos aprender agora e é uma missão, você vai ver se eu estou aprovado ou não com o bartender. Qual é a missão do dia? A gente vai fazer um Cosmopolitan, é um clássico. Eu acredito que é um coquetel que o pessoal gosta muito e existem alguns mitos sobre ele, como se fosse muito difícil, mas na verdade é uma receita simples, bem executada, é um coquetel bonito, charmoso, que pode fazer sucesso na sua casa para apresentar para os amigos. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai fazer ensinando e na sequência eu vou produzir o Cosmopolitan. E aí você vai me dar uma nota, ver se eu posso ficar com o bartender ou não, fechou? Ok, ok. Tudo bem. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Daqui a pouco a segunda parte. Eu vou fazer o Cosmopolitan, tá certo? Daqui a pouquinho a segunda parte dessa matéria. Muito bem. Antes disso, quero dar um recado para você que está em casa. Nádia Kelly, como está? Tudo bem? Estou ótima. Prazer em mim estar aqui com você. Nádia, quem não quer ficar igual o Macedão, que está tentando, não está na roupa, não está feliz, você tem um recadinho, não é isso mesmo? Tenho um recadinho, sim, gente. Atenção você, meu amigo, minha amiga. Com essas festas de final do ano, não tem jeito, não é verdade? Eu quero saber quem aí está acima do peso. Olha só, gente, não perca tempo. Melhore a sua vida. Deixe o seu corpo mais magro, mais bonito em apenas uma semana, gente. Uma semana, é isso mesmo. Uma semana para você emagrecer até 12 quilos por mês. Já pensou? Chega de ficar sofrendo com as gorduras na barriga, no estômago alto, no culote, no pneuzinho. Você não se sente bem nas roupas quando se olha no espelho e vê que precisa emagrecer? Tome o Seiva Suave, emagrecedor e seca barriga. Ele é o melhor e mais completo, gente. Ligue agora e peça o seu. Tem uma promoção que já está valendo. O Seiva Suave, emagrecedor e seca barriga, tem a melhor tecnologia de emagrecimento, reduzindo o apetite e a ansiedade também. Ligue agora e aproveite a super promoção. Os 15 primeiros que ligarem agora e comprarem o kit com 4 emagrecedores, pagam só 2. Ou seja, ganham 50% de desconto no Seiva Suave, emagrecedor e seca barriga. E é só falar que você está assistindo aqui o programa Coisas da Gente, que você ganha o seu kit. Gente, com 2 presentes. São 2 goji berry em cápsulas para acelerar o emagrecimento. Aproveite ainda que a ligação é gratuita, mas ligue agora e peça a promoção do Macedão. É 0800-740-7422. As formas de pagamento são facilitadas. Você pode pagar como você quiser, no cartão, no Zenf, no dinheiro. E a entrega é gratuita. Você está esperando o quê? Emagreça já, gente. A promoção vai acabar. Corre para ser um dos primeiros 15. Ligue agora e comece hoje mesmo a tomar o seu emagrecedor suave, emagrecedor e seca barriga. Ainda dá tempo, gente. Vamos ficar em forma para o verão? Ligue agora. 0800-740-7422. Repetindo, 0400-740-7422. Peça o seu seiva suave e emagrecedor. Seiva suave trazendo mais beleza e saúde para você. Muito bem. É só ligar agora no 0800-740-7422 para ficar magrinho aí, porque dá tempo. Seiva suave é muito rápido, né, Nath? É muito rápido, gente. Eu fiquei encantada com o resultado. 12 quilos assim, rapidinho. Ninguém quer ficar esperando para emagrecer, né? Ninguém quer. A gente tem foto, produção, porque o pessoal manda foto para comprovar mesmo, porque às vezes o pessoal acha que é muito rápido, a gente tem foto mostrando para o pessoal. Então, você quer ficar bonita? Nada que ela está aqui, né? Essa beleza de mulher. Então, olha aqui, ó. Nossa telespectadora mandou. Olha a diferença que fez o efeito. Então, vale muito a pena você ligar agora no 0800-740-7422. Não é mesmo? É isso aí, gente. Bora todo mundo ficar bonitão para esse verão ainda. Muito bem. Muito obrigado, Nádia Kelly. Obrigada a você. Está bonitão igual a Nádia Kelly. Eu estou dentro, hein? Que beleza. Olha só, um youtuber curitibano fez um vídeo onde aceita vários desafios. Um deles desafiava o cidadão a mergulhar no Chapariz da Praça Osório. E aí, você acha que o cara fez? Ou não? O pior não foi só isso, viu? Ele saiu de toalha caminhando pela rua. E aí, meus amigos? Daniel, chega aqui, Daniel. Eu vou receber esse cara. Daniel. Oi, Macedo. Ele já tem meio carinha de tantã, né? Com os cabelos toing-toing aqui, né? Cara. Fale. Que loucura foi essa, cara? Ah, então, isso foi um trabalho da faculdade, na real. A gente tinha que criar um canal no YouTube. Era uma equipe de quatro participantes. Eu, o Iago, a Aline e a Natasha. Queria mandar um salve pra eles. Salve. E a gente resolveu fazer o canal. A gente criou o canal, fez mais de um episódio. E jogou na internet. E era pra ver, tipo, até onde chegava. Sem divulgar. A gente, tipo, não divulgou. Não contou pra ninguém. Já ganharam 10 a nota. E tamo. Mas vamos relembrar o momento que esse cidadão fez aqui. A parte do chapariz, produção. Pode rodar. Um dia de feira. Nossa. Tá muito frio. Tá muito frio. Não é mensuja, só que... Não é mensuja, é, né? Ah, ela é meio verde, assim, mesmo. Tranquilo. Tranquilo. Meio verde, mas... Não, mas ela tava de boa. Tá, mas agora me diga uma coisa. Essa loucura aqui que o pessoal tá vendo não foi a única. Tiveram outras coisas que você fez e o que foi? A gente explodiu uma melancia, foi na farmácia, perguntou se tinha provador de camisinha e a gente pegou um cigarro de um qualquer na rua e falou que ia matar ele. A gente fez umas coisas assim. Você podia até apanhar, você sabe disso. E pau, vai tá... Qual que é a ideia agora? Tudo começou num trabalho de faculdade, e agora? Ah, então, na real, muita gente falou pra eu fazer um canal no YouTube, continuar, assim. E eu tô pensando, na real, em continuar. Cara, vale a pena. E você aceita os desafios que mandam pra você? Ah, a maioria a gente tenta fazer, né? É? Eu tenho um desafio pra você. Vamos ver se você aceita. Que tal? Eu queria que Manuela Niklevics... Cadê Manuela Niklevics? Muito bem, Manuela Niklevics. Eu preciso ter um desafio pra ele antes. Avisa, Manuela, me ajuda a produção. Porque eu quero... Eu preciso... Com o amigo, pode. Atrás daquele café tem um potinho transparente ali. O amigo vai ajudar. Aí, pode ir assim mesmo. Tá aqui. Eu não vou comer isso aí, mano. E aí, Dani? Não, um pedacinho. O que é isso aí? É raiz forte. É um wasabi? Aham. Ai, meu Deus do céu. Cara, você aceita todos os desafios. Estamos ao vivo hoje pra todo o estado. Você é um cara que você pulou na... Na... No chafariz, cara. O cara que pulou no chafariz. Eu acho que particularmente... Você não quer que eu pule no chafariz? Não. Não, eu acho que um pouquinho... Você mostrar que você aceita desafios, cara. Estamos ao vivo aqui. Eu pensei. Eu falei, cara, o cara aceita vários desafios. Comer um wasabi no ar seria mais um deles. O amigo já faz o vídeo. A gente depois manda a nossa... Isso aí... Vocês viram no meu Facebook, né? Que pediram pra fazer esse desafio. Isso aqui não é bom? Não. Cara, um pedacinho. Um pedacinho. Pega com o dedo. Dá uma... Não, tem que ser... Não. Isso aí é muito pouco. Isso aí vai no... Não, mais um pouco. Você vai pegar um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu posso ter que apresentar o problema. Não, não. Ah, eu não. Mano, é na água pra ele. Aí. Não, pô. Como assim? Tá bom, cara. Você quer fazer desafio tem que... Aí, guri. Agora, agora, agora. Vai. Agora. Eu vou... Tá vindo água. Cuidado. Vou ver a água primeiro. Tá vindo água. Espera. Vamos vir a água. Ele vai fazer o desafio do assabe. Tem que, ó... Puxar inteiro. Dá uma mastigada. É tranquilo. Esse assabe não é muito forte, não. Só derrete o caboclo por dentro. Tá ali. Já estamos com a água. Manoel Aniklevics pode trazer a água aqui. Tá aqui a sua água. Obrigado. Mas, primeiro, a gente tem que ver a reação. É o desafio do Danny Boy. O canal dele é no YouTube. Agora você já ganhou a propaganda, né? Olha lá. Vamos lá. Desafio do assabe ao vivo no Coisas da Gente com Macedão. Caraca, isso aqui? Quem inventou esse negócio aqui? É bom, né, cara? O que é que faz? Vai. Nossa, e foi? Busca ele, cara. Não pode deixar o cara ir embora, cara. Ele tá tudo assado. Tá vivo, cara? Voltou, voltou. Olha lá. Tranquilo, né? Deu, cara. Você tá com o olho... Como é que tá o olho aí, cara? Cara, prova um pouquinho. É bom. Tá bem? Cara, o cara fez o desafio ao vivo agora e ganhou o respeito desse programa, cara. Você tá de parabéns. Eu acho que eu vou começar a acompanhar seus desafios pela cidade aí, cara. Bom, se inscreve no canal. Quero que faça o canal, pessoal, que tá em casa. Nossa senhora. Se inscreve no canal Danny Boy e me segue nas redes sociais. Que se dane vocês, Twitter e Instagram. E tá tranquilo ou não? Agora tá tranquilo. Tá, eu vou dar um tempinho pra você dar uma recuperada, mas eu quero que você fique aqui batendo papo comigo, fechou? Não vou mais... Não vai ter mais o wasabi. Ou se você quiser, vai ter também, né? O cara comeu o wasabi. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco essa... Vamos bater um papo com esse maluco, mas agora sim a segunda parte do Profissão em Destaque no Coisas da Gente. É o bartender. Tomei uma, fiquei dureza. Pode soltar. Beleza. Já se me ensinou direitinho, eu já esqueci tudo. Tô tomando um drink aqui. Mas vamos lá que eu tenho que fazer o cosmopólito, senão vou ser demitido. E eu não quero ser demitido nessa profissão aí. Primeira, segunda do ano, primeira. Tô meio perdido, já que eu tomei um drinkzinho. Já, mas vamos lá. O que eu lembro? Não vai gelo. Então, não vai gelo. Taça gelada. Taça gelada, não vai gelo. Eu lembro que vai o cranberry, né? Aqui o cranberry. Vai o cranberry. Jogamos o cranberry aqui. Eu lembro também que vai a vodka. Vamos jogar a vodka. Aqui, mano. Esquema. Vodquinha. Vodcona. Um drinkzinho. Vamos lá. Esse aqui, ela me falou o nome em inglês na hora. Tree Harder. De tree, que eu não entendi. Nenhuma, mas fingi que entendi. Que é pra... Não parece que eu sou burro, né? Mas vamos lá que agora... Só tem que testar pra cliente não achar que tá estragado. Tá muito bom. Aqui. O limão. Limãozinho, filé. E agora, o toque especial da casa. O fogo com a laranja. O fogo com a laranja. Que eu vou passar. E vou fazer aquele... Explosão. Não deu. Tá vendo? Enxarquei aqui com a laranja. Agora vai. É que é o charme esse do drink. Eu tô fazendo especial aqui. Beleza. Tá aqui. Muito gostoso. Esse negócio aqui. E agora é só esperar a chefe chegar pra apresentar o... E aí, chefe? Oi, e aí. Como foi? Cheguei aqui. Deu boa? Antes de tudo, queria falar assim que eu te considero muito, sabe? Que você... Mal me conhece, mas me considera muito. Que te considero muito que, assim... Assim... Te amo, na verdade, assim, sabe? Posso provar o coquetel? Sim, vamos tomar um coquetel. Eu te amo, ó. Eu te gosto. Saúde? Saúde. Bomba caramba, né? Não. Tá muito ruim. Tá horrível. Tá terrível. Se você apresentasse um cosmopolitan assim pra uma pessoa que gosta de cosmopolitan, estaria acabado. Eu acho melhor você continuar na sua profissão de jornalista. Vai dar melhor. Te amo. Também te amo. Apareça pra tomar um coquetel fora do horário de trabalho. Vamos tomar um coquetel. Posso trabalhar aqui? Pode trabalhar, mas não aqui. Te amo aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. O problema não foi só esse. Porque a produção teve que me buscar no local da gravação também, tá, pessoal? E eu não lembrava muito do final. Mas agradeço a Jace, que é bartender e todos os bartenders, que toda a galera que trabalha na noite, né? Porque enquanto tá todo mundo bagunçando, essa turma tá trabalhando e muito. Pois bem. Danny Boy, volta aqui. Tá recuperado? Nossa, mano. Tô com a língua tremendo. Tá recuperadinho ou não? Recuperei, recuperei. Cara, o negócio é o seguinte, muita gente tá perguntando aqui se você não teve medo do que você fez, cara, de ser preso, porque isso aqui pode dar problema, né? Não, não tive medo de ser preso, mano. Cara, quantas vezes você já foi lá e tinha um monte de gente pulando lá? Ah, mas é que aí você fez outra coisa, você divulgou na internet, isso pode chamar atenção. Então a gente alerta também o pessoal que tá em casa que é crime isso, né? A gente tem que... É crime? Peraí. É crime. Você sabia? Não. Pois bem, isso é crime. Mas a gente tá avisando o pessoal que tá em casa também, porque às vezes a turma sai pulando, né? Mas isso foi específico pra um canal, você tava a título de um trabalho, de faculdade, o cara estuda na faculdade, né? O cara trabalha tudo, então foi a... Foi só pro meio acadêmico, na real. Tanto que eu nem pensei em divulgar, eu nunca imaginei que ia aparecer aqui. Oi, produção. Vixe. Não, mas no ar não, né? Segura aí. Não, parece que o pessoal... O pessoal tava vendo aí, entrou em contato com a nossa equipe, querem conversar com você e tal, porque... Tô falando que isso não é um exemplo, então o pessoal da... Da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, mas enfim. Isso aí vamos deixar... O que é, produção? Não, tá louco? Tá louco no ar, não. Enfim, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, é... Enfim, vai ter que se explicar agora que a turma veio na TV, acontece às vezes isso mesmo. Você é a maioridade, né? Sou. Quantos anos? Tenho 20. O que aconteceu? Eu sou o Celso Gil. Tudo bem? É o autor do vídeo? Eu sou o que aparece no vídeo. Então, você é um... Isso foi um delito? Você fez um crime contra o patrimônio público? Cara, já tá ao vivo aqui. Tá, você vai seguir detido comigo aqui, vai prestar as conhecimentos no DHC Segundo. Beleza? Eu gostaria que você me acompanhasse. Acompanhe. Vai ter um problema no cérebro pra você. Então, vira aqui, cara, a gente pode encerrar o programa? Por favor. Tá, então isso foi um delito que aconteceu. RÁ! Pegadinha, quer! Vai, bonitão. Fica pulando nos lugares aí, tal. Quero fazer uma pegadinha aí. Chega no delito, tá? Você se assustou um pouquinho? Tava assim, mano. Meu Deus do céu. Tá até tremendo ali. Olha o tamanho do planejamento. Mas é, mas o tamanho do cara, velho. Tranquilo? Tá aí, cara. Teu canal, qual que é? Danny Boy. Danny Boy. Polícia. Entendeu, cidadão? Polícia. Entendeu, cidadão? Quer fazer uma revista dele, né? Acho que não tem necessidade, né? Não, não precisa. Não tem necessidade? Acho que não cabe muita coisa. Eu vou deixar vocês dois se conhecendo melhor que eu vou pra cá. Vamos falar um pouco de alguma coisa que todos os paranaenses gostam. Você conhece e adora. Eu tenho certeza que todo mundo aqui na produção e do que assiste coisas da gente curte, viu? É a pipoteca. A nossa repórter Manu Niklevics invadiu a fábrica e nós vamos conhecer agora. Pode soltar aí, exclusivo. Ai, Macedão. Meu trabalho por aqui hoje tá bem difícil, viu? E vocês já vão entender por quê. Estou falando com você direto da fábrica de um produto que eu arrisco dizer que é uma das maiores iguarias da nossa cidade. Aliás, se vocês estivessem sentindo esse cheirinho que tá por aqui, tenho certeza absoluta que você já ia saber do que é que a gente tá falando. Porque, afinal, ninguém pode se dizer curitibano de verdade se nunca parou numa banquinha pra comer uma pipoteca. A história dessa empresa começou em 1978, quando o pai do seu Alcione batizou a pipoteca em homenagem às discotecas, que faziam sucesso na década de 70. E desde então, ela vem fazendo cada vez mais sucesso por aqui. Mas, mesmo assim, esse continua sendo o único local de fabricação dos salgadinhos. Antigamente era um barracão menor e a casa nossa, a gente morava nos fundos dessa empresa. E a gente foi comprando a parte lateral da esquerda, depois da direita, e a gente foi aumentando, né? E era tudo muito manual, antigamente. Hoje não, né? Hoje é tudo com máquinas, né? Tem pacotamento, produção, tudo com máquina, no caso. E a produção por aqui não para nunca, viu? Afinal, a cada dia que passa, a pipoteca vai chegando em cada vez mais estados. Hoje, além do Paraná, a fábrica também atende as regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até parte de São Paulo. Assim que as farinhas, que são a matéria-prima dessa delícia, chegam aqui na fábrica, elas vão direto para a máquina, juntamente com um único ingrediente, a água. E cada máquina dessa aí é responsável por produzir um sabor diferente. Inicialmente, lá na década de 70, a produção começou somente com a pipoca doce. Mas hoje, os sabores já passam de 10. Daí, com o passar do tempo, a gente foi aumentando a nossa produção. Fizemos salgadinho de milho, que daí surgiu aquela salgadinha que é o mais tradicional nosso, que é a manteiga. Daí fizemos outro sabor, como aumentando os sabores. Hoje nós estamos com 10 sabores de salgadinho de milho, né? E daí, mais tarde, nós começamos com salgadinho de trigo também. Depois nós começamos com pururuca, pele, vários outros itens, né? E em questão de segundos, olha só o tanto de pipoteca que está saindo das máquinas. São mais de 5 mil quilos de pipoca feitos por dia por aqui. E cerca de 45 pacotes sendo fechados por minuto. Não tem como resistir, né? Tá aí, que beleza, né? O famoso milhopã, né? Os curitibanos sabem, não sei, região metropolitana também gostam bastante. Você já mandou sua foto aqui para o nosso ato? 99-252-9989. 99-252-9989. Você pode mandar sua foto, seu comentário, o que você quiser. E eu quero ver quem está com a gente aqui. Foto na tela, pessoal. Olha só, pequena Maria Isabel pautou o nome do pai ali, mas próxima vez manda. Vamos lá, quem mais? O Paulo tem que dar uma limpada na câmera aí, Paulo. Embaçou tudo aqui, o Macedão lá atrás. Quem mais? Grande Yuri, tamo junto, meu irmão. Quem mais? A Jess, é isso? Muito bem, a Jess. Tá no estilo. Minha querida Jess, obrigado pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Tamo de volta, esse é o Coisas da Gente. O programa de hoje teve pressão, teve de tudo ao vivo. Que loucura, hein? O negócio é o seguinte. Quem está de aniversário aí, quer ganhar um presentão do Macedo, é fácil, hein? Tira uma foto do seu RG por inbox, manda lá na nossa página do Facebook, né? E a partir daí, olha só quanta coisa gostosa você pode ganhar. A sua festa começa aqui, na Leve Sabor. Com salgados a partir de R$ 29,90 o cento, bolos a partir de R$ 22,90 o quilo. Kit Festa para 30 pessoas, apenas R$ 194,90. Leve Sabor, agora em novo endereço. Muito bem, se você ganhar essa festa aí, pode me convidar que eu vou curtir com você. Beleza, pessoal? Queria agradecer a audiência de todo mundo. Falar para você que amanhã tem Coisas da Gente a partir da 1 da tarde, tá certo? Então pode mandar sua participação. Entre na nossa página do Facebook, que é o Coisas da Gente. E também o Instagram, eu sempre erro aqui, porque é invertido. Do Macedo, é Macedão. Você entra lá no meu Instagram, começa a me seguir, manda coraçãozinho, faz o que você quiser, beleza? Agora você fica com as cartas do Tarot, meu amigo Nasser Bandeira 2017. Parece que está uma prorrogação de 2016, hein, Nasser? Eu vou ficando por aqui, até amanhã. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri